Música Olá pessoal, vamos conversar sobre o final do período de desenvolvimento do concepto no interior do útero. Essa fase final, que iniciou-se na realidade na oitava semana e vai até a trigésima oitava, portanto perfaz um total de 30 semanas, é a chamada período fetal. No período fetal, que é mais conhecido por muita gente como um período somente de ganho de peso e de comprimento do bebê, acontecem também, obviamente, vários processos importantes e eu gostaria de conversar sobre alguns deles que acontecem ao final do período fetal agora. Bem, vamos começar com as alterações no quinto mês. No quinto mês, os membros anteriores e posteriores já obtêm um tamanho proporcional final, igual observado no bebê recém-nascido. O bebê vai ser coberto por uma gordura que vai ser produzida pelas glândulas sebáceas e vai protegê-lo contra, e também essa gordura chamada vérnix casioso, tem também no seu interior restos de células perdidas pelo bebê. O vérnix casioso vai servir como uma proteção do bebê contra aquela água onde ele está presente ali no interior do saco gestacional, a cavidade amniótica. Até a vigésima semana vai estar presente uma pelagem também. Essa pelagem, bastante conspícua em vários bebês, é chamada de lanugo e é uma proteção extra para esse bebê. Ela vai ser perdida posteriormente. Há presença também de cabelo no quinto mês e o início de formação de gordura parda na região da coluna vertebral, também na região do externo, na região dos lados da cabeça. Essa gordura parda é uma gordura produtora de calor, então ela serve para procurar equilibrar a temperatura interna do bebê. Durante o quinto mês também ocorre a descida dos testículos pelo canal inguinal e seu posicionamento na bolsa escrotal. O sexto mês é marcado por um ganho de peso e pela presença no bebê de uma pele enrugada, muitas vezes com muitos vasos sanguíneos bem evidentes. O sétimo mês é marcado pela abertura dos olhos, que se dá normalmente na vigésima sexta semana. Nesse sétimo mês, devido ao desenvolvimento dos pulmões, há uma chance maior de sobrevivência de prematuros. A partir aí, seguramente da vigésima sétima, vigésima oitava semana, as chances são bem maiores. Nesse mês, a formação do sangue, a eritropoetese, começa a ocorrer nos ossos, a partir da vigésima oitava semana. Então, ela deixa o baço e vem para os ossos, o local definitivo de sua ocorrência, inclusive no adulto. O oitavo mês, fica evidente os reflexos populares, a partir da trigésima semana, e um acúmulo de gordura que vai fazer com que a pele deixe de ser enrugada e acabe tendo o bebê uma reserva para o nascimento a partir do mês seguinte. Bem, até a oitava semana são esses os eventos observados. Depois, em outro vídeo, eu vou conversar com vocês dos eventos finais, que são observados antes do parto do bebê na trigésima oitava semana. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima! Obrigado por assistir!